Bom pessoal, seguindo aqui a mais um vídeo, no vídeo passado nós terminamos aqui a nossa introdução, que ele dá uma breve explanada aqui, o que você aprenderá, como esse livro está organizado, o que você não aprenderá, o pré-requisito, executando o código R, que ele começou a fazer pequenas execuções aqui. A gente viu também obtendo ajuda, como você pode obter ajuda em caso de algumas dúvidas, os agradecimentos desse livro aos desenvolvedores, as pessoas que contribuíram para que esse projeto, o R para a Ciência de Dados, fosse feito. E aqui uma versão online que está disponível, que é esse próprio site que nós estamos usando aqui. Ele fala que a fonte do livro está disponível em GitHub, Hadley, R4DS. Então, está aí a nossa primeira parte, agora vamos entrar aqui necessariamente nos capítulos. A primeira é o explorar aqui e vamos à introdução. Ele fala, o objetivo da primeira parte desse livro é fazer com que você se familiarize com as ferramentas básicas de exploração de dados, o mais rápido possível. Exploração de dados é a arte de examinar seus dados, gerando hipóteses rapidamente, testando-as rapidamente, e em seguida repetindo-as continuamente. O objetivo da exploração de dados é gerar muitos leads promissores que você pode explorar posteriormente com mais profundidade. Então, ele reforça aqui novamente aquele visualzinho, que ele fala que a gente vai aprender, importar, transformar, visualizar, modelar e comunicar. Essa parte que é a parte de explorar os dados com o TIDE. Nessa parte do livro, você aprenderá algumas ferramentas úteis que têm uma recompensa imediata. A visualização é um ótimo lugar para começar com a programação R, porque a recompensa é muito clara. Você consegue fazer gráficos elegantes e informativos que ajudam a entender os dados. Na visualização de dados, que é o próximo capítulo aqui, ele até faz um link aqui de mencionamento, você mergulhará na visualização aprendendo a estrutura básica de um gráfico de ggplot 2, e técnicas poderosas para transformar dados em gráficos. Então, nós usaremos aí o pacote ggplot 2. A visualização sozinha, normalmente, não é suficiente. Portanto, na transformação de dados, o capítulo 5, você aprenderá os verbos-chave que permitem selecionar as variáveis importantes, filtrar as observações principais, criar novas variáveis e calcular resumos. Finalmente, na análise exploratória dos dados, que aqui é o capítulo 7, você combinará a visualização e transformação com sua curiosidade e ceticismo para fazer e responder perguntas interessantes sobre dados. A modelagem é uma parte importante do processo exploratório, mas você ainda não tem as habilidades para aprendê-la ou aplicá-la com eficácia. Voltaremos a ele na modelagem. Então, a parte aqui de modelagem, ele menciona a modelagem. Quando você estiver melhor equipado com mais ferramentas de preparação de dados e programação. Então, é um conhecimento contínuo. Então, você precisa primeiro ter uma ideia da visualização, transformação e análise exploratória. Alinhamos esses três capítulos que ensinam as ferramentas de exploração. Há três capítulos que enfocam o seu trabalho de R, fluxo de trabalho de noções básicas, fluxo de trabalho de scripts e projetos. Você aprenderá boas práticas para escrever e organizar seu código R. Então, a primeira parte que ele menciona é explorar, analisar, transformar, tirar informações dos dados. E nas próximas aqui, é o de comunicação. Isso preparará para o sucesso no longo prazo, pois fornecerá as ferramentas para se manter organizado ao lidar com projetos reais. Então, a introdução aí, o que vem adiante, o próximo passo é visualização de dados. Então, nessa parte aqui, nós já vamos ver aqui o Tideverse em ação. A gente vai criar nosso primeiro GG Plot. E vamos depois ver o modelo de gráfico. Mapeamentos estéticos. Algumas sintaxes de gráficos que nós também vamos ver aqui. Camadas, nós vamos ver camadas dos gráficos do GG Plot, o que nós podemos usar. E aqui a gente vai ver formas de identidade dos números. E também, logo mais, temos exercícios. E aí, ele vai te indagar sobre alguns exercícios que nós também faremos isso. Temos alguns problemas comuns, que ele vai te falar para você ficar esperto. Facetas, objetos geométricos. Como esses dois gráficos são semelhantes. Depois disso, ele manda uns exercícios aqui para você. Nós vamos fazer também. Transformações estatísticas. Aqui, gráfico de barras, histogramas, polígonos. Logo mais, depois de você aprender a fazer esses gráficos, nós vamos ter também aqui alguns exercícios. Qual é o G1 padrão associado. O que é G1 Cool fazer. Como é diferente de G1 Bar. Então, ajustes de posição. E aí, vai apelar um pouco para a estética do gráfico. Para você diferenciar. Olha a qualidade desse gráfico comparado a esse. E você vê que vai só melhorando. À medida que nós viramos adicionando aqui argumentos para a função. Então, aí depois a gente vai ver ajustes de posição. Tem os exercícios também aqui. Sistema de coordenadas. E aí, nós iremos usar o famoso BoxPlot. Que faz a distribuição das variáveis. Nós vemos aqui também gráficos de mapa. Sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas. Depois disso, a gente tem aqui uns exercícios para fazermos. E gramática em camadas dos gráficos. Que eles fazem uma generalização aqui dos parâmetros. Então, é isso. Nosso próximo vídeo. A gente vai explorar tudo isso aqui. Do 3 até o 3.10. Então, são 10 tópicos aí. Muito legais para a gente mastigar aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.